Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago Olá amigos, está no ar o programa Direção Retro, como sempre, trazendo o passado de presente pra você e mostrando automóveis antigos e assuntos retro. E hoje eu estava comentando aqui que nós estamos chegando com a caçamba cheia, lotada de abraços e agradecimentos. Então já vou começando logo a distribuir os abraços e hoje eu me peguei cantando agora há pouco a canção Poxa, me lembrei de Gilson de Souza, que agora está fazendo um grande sucesso lá no Rio de Janeiro. Olha a música Poxa aí. Obrigado Renê. Então, Gilson de Souza, um forte abraço a você do programa Direção Retro. Pois é pessoal, e por falar em Caxias do Sul, esses dias apareceu aí na internet, nas redes sociais o fechamento de um desmanche lá em Caxias do Sul e os antigos mobilistas realmente ficaram muito chateados principalmente o pessoal daquela região, porque na verdade não era um desmanche, a gente entende que era um relicário a gente entende que era um relicário, porque muitas e muitas toneladas de peças que serviriam pra restauração foram aprendidas e agora, pelo que se sabe, pelo que se chegou até a gente aqui, vai pro forno de uma grande siderúrgica virar prego, arame e parafuso. Acreditamos que seria, talvez, a gente não conhece a lei e tudo mais, mas que seria muito mais viável que tudo isso fosse pra leilão, pelo menos poderia, né, servir os antigos mobilistas de qualquer forma, tá registrado aí, realmente o pessoal ficou muito chateado, né, com isso que aconteceu, né pois é, bola pra frente, e agora nós vamos falar das nossas matérias vamos falar das nossas matérias, vamos falar do Gurgel Carajás pois é, Gurgel Carajás, nós vamos mostrar aqui um Gurgel muito especial e você, o que você entende por Citroën? nós vamos mostrar o Citroën 2CV esse eu não sei se você conhece, e se não conhece, vai conhecer é das antigas, eu sei que na França ele é como um fusca aqui é muito conhecido mesmo, é muito conhecido mesmo vamos mostrar também o Puma pois é, o Puma GTE do amigo Edmilson amigo Edmilson tem um Puma muito bonito, muito bacana vai mostrar pra vocês e nós, nas nossas andanças retrô nós estivemos com o Vitor que realiza um encontro está realizando um encontro no estacionamento do Teatro Paulo Machado de Carvalho todo quarto domingo de cada mês é isso aí, nós vamos sair ali pra um rápido intervalo é o tempo de tomar um Guaraná ali mas voltamos já já Somos do grupo CRMMJ Edições trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete e venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 99835 8820 Pois é, pessoal estamos de volta e eu não tomei o Guaraná não me deixaram tomar o Guaraná vamos agora então ver esse gurgel que foi todo reestilizado ficou muito bonito muito bacana você vai conferir agora Eu sou apaixonado por automóveis já vem de muitos anos atrás desde o final do meu pai já teve teve Bel Air eu já tive Puma GT GTE já tive muitos Opalas então isso aí já vem de muitos anos né esse carro aqui como ele é um carro totalmente brasileiro eu sempre fui apaixonado por o gugel como eu antigamente nem já faz uns 25 anos que eu tenho esse carro antigamente nem tinha site nem existia internet eu comprei ele pela primeira mão então comprei e sempre tive vontade de restaurar ele aí demorou essa restauração demorou uns 9 anos pra mim fazer e hoje graças a Deus tá totalmente pronto é pra mim restaurar esse carro virei ele de ponta cabeça tive que restruturar tudo o chassis por baixo tal entrei com uma S10 2.8 turbo diesel 4x4 2012 2013 é um carro de paixão né isso aí é um pra quem gosta e tem um bom prazer de ter um carro antigo e bonito né olha eu mudei nesse carro aqui eu coloquei motor turbo diesel 4x4 tá com uma S10 2011 2012 por baixo tá com chassi da S10 também todo reforçado esse carro foi virado de ponta cabeça feito tudo fibra restaurada o carro não tem um detalhe pra se ver ó é um carro na mão um carro de passeio é um carro firme não é um um carro que balança nem nada é a mesma coisa que tá andando num carro zero ó direto a gente vai pra água de Lindóia a gente vai pra vários eventos aí quando é onde tem evento a gente vai eu sempre adorei carro isso aí tá na isso aí tá no sangue tá na veia carros carros antigos tá na veia já há muitos anos que a gente é é um apaixonado por carros antigos é já apareceu vários propostas né a gente chega nos encontros o pessoal fala quanto vale isso aqui é um é um valor que sentimental é um valor que não tem valor é um carro antigo é um carro que não tem valor né ah eu assisto o programa retrô já tem muito tempo assim né de encontros pelas algumas emissoras né então a gente sempre a gente que tem carros antigos a gente sempre procura assistir várias emissoras falando de sobre os encontros de carros antigos assim então a gente procura tá sempre por dentro dos assuntos né é quanto a restauração valeu muito a pena é um gosto que a gente tem né eu sempre tive um gosto de restaurar o carro e tô super contentíssimo do serviço que eu fiz no carro e o carro pra quem gosta de um carro bem arrumado vai ver que o carro tá bem feito e é o gosto né tipo assim pessoas que gostam de carro antigo sabem o trabalho que dá não um dia pro outro que a gente restaura um carro isso aqui é anos né de suor e anos de serviço né pra você chegar no que chegou até hoje pra você ver como é que tá o carro hoje olha pessoa que tem seu sonho vai a luta porque vale a pena vale a pena porque o cara tem um gosto de ter um carro fazer um carro ter um carro antigo hoje é sonho de todo mundo você pode ver que hoje não tá na classe pobre como tá na classe rica o cara gosta de ter ele tem um carro ele tem um carro novo na garagem mas ele gosta de ter um carro antigo também hoje na garagem hoje isso aí virou uma febre hoje carros antigos não é carro velho os carros antigos virou uma paixão do povo brasileiro olha eu já andei já peguei uma chieta com ele já fui vários lugares com ele é um ótimo carro pois é realmente esse Gurgel ficou supimpa né supimpa apenas que a Gurgel não existe mais a Gurgel chegou em São Paulo na verdade a Gurgel começou o João Amaral Gurgel começou a Gurgel lá na Avenida Cursino no Ipiranga em 75 foram para Rio Claro e em 2007 se eu não me engano foi 2007 foi leiloado as instalações da Gurgel com algumas carrocerias dentro e tal mas num programa mais adiante nós vamos voltar a falar do Gurgel aqui porque realmente merece uma atenção toda todo especial né e agora sim agora nós vamos ver um carrinho das antigas mesmo é o Citroën 2CV Citroën 2CV você conhece? se não conhece vai conhecer agora Olá amigos conforme comentamos anteriormente voltamos aqui a visitar o Demetrius e desta vez vamos mostrar um Citroën 2CV um carro raríssimo aqui no Brasil e que a gente tinha que registrar é claro Olá Demetrius como vai? Tudo bom? Graças a Deus tudo bem prazer estar com vocês mais uma vez bom da paixão pelo carro antigo o Demetrius já falou num outro programa onde ele mostrou um Mini Austin né? Isso um Mini Austin 1971 e agora nós vamos falar do Citroën 1970 isso é um Citroën 2CV 1970 é é um carro francês origem francesa mas é um carro que foi fabricado em vários países inclusive aqui no Mercosul na Argentina foi fabricado esse carro e é um carro que tem muitos apaixonados por ele que é um carro apelidado como Patinho Feio mas realmente ele é diferente digamos assim né? se é feio não digo mas diferente é é o famoso Patinho Feio mas é um carro que é apaixonante de ter um carrinho desse ele é muito diferente é versátil ele tem um molejo muito bom na cidade ele anda muito bem esse carro falam que é 2CV mas na verdade ele é 18CV é 435 cilindradas é um carro fortinho vamos dizer assim bom eu imagino que nesse carro pra você se acomodar é mais fácil do que no Mini né? ah sim é um carro ele já tem quatro portas né? então é tranquilo pra uma família passear viajar tem muitos procurar filmes dele você vai ver que o carro tá cheio de gente e o carrinho não para e ele é famoso por ser um carro que não capota ele é difícil de capotar tem uma suspensão diferente então não capota é um carro ele é bem estável assim é na época já tinha uma propaganda né? a empresa batia em cima disso né? que o Citroën não capotava você sabe disso? então eu não sei eu sei que falam muito disso desse que ele não capota mas eu não sabia que fazia parte do slogan do carro fez sim me parece que inclusive não tenho certeza absoluta era aquele o que o pessoal fala 11 ligeiro né? que levem avante que tinha que tinha essa propaganda que dava-se um carro pra quem capotasse aquele carro dava um novo que legal o carro antigo é legal isso que cada um você aprende uma coisa né? agora eu tô aprendendo mais uma história do Citroën é procura se informar direitinho a conversa mas eu acho que era isso mesmo dava-se um Citroën pra quem conseguisse capotar um Citroën daquele modelo semelhante né? andar com esse carro na rua como é? é ele é um carro muito é legal de andar mas é um carro que o pessoal para muito esse é exatamente isso que eu tô perguntando por ser um carro muito diferente todo mundo é assim desperta uma atenção maior né? é um carro que todo mundo quer saber pô mas é fabricado é original que tipo de carro é esse? porque não se vê muito desses carros mesmo então se pergunta muito a respeito desse carro tem muitas pessoas que na verdade nem conhece o carro não conhecia isso? não conhece a maioria das pessoas não conhece só quem tá no meio de carro antigo que já viu uma vez aqui outra vez ali então é um carro difícil você destaca alguma curiosidade no carro? porque eu vejo que o carro é bem realmente diferente né? dos demais ele é um carro ele 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 a capota sai inteiro então ele fica conversível né? essa capota ela é de de vinil ela sai e fica todo conversível aqui então é um carro bem diferente assim sabe? é um carro que foi fabricado muitos anos também de 49 a 1990 esse carro foi fabricado foi fabricado 5 milhões de unidades você tá me dizendo que ele foi fabricado até 90 mas até 90 levando esse mesmo esse mesmo desenho? o mesmo desenho o mesmo carro que você vê em 49 é o que você vê em 90 muda é pouca coisa é uma grade mas o desenho do carro é sempre igual tem uma história curiosa dele o protótipo foi feito na época da guerra em 39 e fabricaram 200 carros só que foram obrigados a incinerar os carros e conseguiram esconder 4 veículos incinerados os carros? por causa da guerra alguma coisa não sei qual a razão mas foi foi incinerado os carros e conseguiram esconder 4 unidades que estão em museus na Europa que é bem raro mas você vê o projeto do protótipo pra esse que foi fabricado até 1990 é basicamente o mesmo carro é bem parecido mesmo pois é pessoal programa direção é isso é nas andanças sempre mostrando automóveis antigos automóveis raros aprendendo também bastante sobre o assunto eu vou agradecendo a você muitíssimo obrigado Demetro pela participação verdadeira relíquia verdadeira relíquia pois é hoje já não se vê mais esse carrinho mas esse carro era muito comum inclusive segundo informações aqui da produção na Argentina tinha tanto Citroën 2CV quanto se tem aqui de Fusca pois é bacana esse carro na rua é um carrinho que realmente chama bastante a atenção e por falar em chama bastante atenção queria chamar a atenção de você pra que visite a nossa fanpage curta a nossa fanpage programa direção retrô também nós estamos no youtube youtube.com barra direção retrô então não esqueça vá lá acesse na nossa página do facebook curta os nossos vídeos no youtube se inscreve no nosso canal clica no sininho enfim nós estamos querendo ser visto e se desde que você goste envia para os amigos também né é isso aí beleza então nós vamos saindo para um rápido intervalo é só o tempo ali de tomar uma grapete e a gente volta já já há mais de 20 anos o mercado a Bela Tintas oferece as linhas residencial industrial e automotiva para todo o Brasil trabalhando sempre com as melhores marcas a Bela Tintas oferece também ferramentas acessórios e equipamentos de segurança são 29 endereços para bem atender você avenida Pereira Barreto 646 São Bernardo do Campo telefone 41219292 acesse belatintas.com.br falou em tintas pintou Bela Tintas não devo para ninguém cabelo mas está pago estamos de volta com o nosso programa Direção Retro programa que a gente faz com muito amor carinho muita dedicação isso porque a gente realmente ama o antigo mobilismo ou seja a gente tem ferrugem na veia é enferrujado pois é vamos ver agora um Puma bem bacana do senhor do senhor Edmilson Edmilson ele é apaixonado por Puma nós conversamos bastante vamos mostrar a imagem pode rodar René Olá amigos programa Direção Retro como sempre nas andanças fazendo novos amigos mostrando o carro antigo é claro nós estamos aqui com o senhor Edmilson apaixonado por Puma bom dia gente apaixonado por Puma fala um pouquinho dessa paixão que o senhor tem pela pela essa marca né e desde quando vem na verdade isso começou já desde a minha final da adolescência aos 18 anos 19 anos eu já gostava desse carro a linha basicamente o que me encanta no carro é a linha esse é o terceiro que eu tenho já tive duas conversíveis essa é a primeira fechada mas ela me agrada bastante da mesma forma é um carro que chama muita intenção me traz lá boas recordações boas lembranças do meu tempo de juventude coisa boa coisa boa muito bem e eventos de automóveis antigos o senhor costuma frequentar leva o carro para passear nesses eventos usa o carro sempre usar o carro sempre uso todo final de semana e eventualmente quando o tempo está bacana assim eu chego um pouco mais cedo do trabalho eu uso também durante as semanas para fazer coisa do dia a dia e final de semana sempre que posso saio para dar uma voltinha saio para pôr na estrada para dar uma brincada em evento nunca levei primeira vez que eu estou trazendo aqui em um evento nunca levei em lugar nenhum esse carro está sempre comigo de casa para garagem da garagem para casa e como é nesse trajeto de casa para garagem nesse rolê digamos assim costuma ser muito assediado não bastante assediado o pessoal buzina muito mexe muito o povo sempre quer parar do lado toda vez que eu paro por exemplo num shopping em algum lugar invariavelmente tem gente do lado aqui tirando fotografia com ele e tal é bem bacana esse carro aqui o senhor tem já já há muito tempo foi o senhor que restaurou o senhor gosta de comprar para restaurar gosta de comprar pronto na verdade o gosto mesmo é de comprar para restaurar mas hoje em função de falta de espaço a gente tem garagem pequena porque mora em apartamento eu acabo dando preferência para o carro já mais prontos com poucos detalhes a fazer coisas que eu consigo fazer eventualmente numa oficina perto de casa uma coisa outra que eu consigo levar num dia trazer no outro mas ele normalmente já vem assim já veio desse jeito comprei esse carro há mais ou menos um ano e meio esteticamente ele veio com 90% do que está aqui o restante um detalhezinho uma outra coisa eu fui fazendo em casa mesmo como eu falei uma vez levo no mecânico faço uma coisa aí vejo um detalhe faço uma outra coisa e assim foi pois é esse Puma é um Puma 7 esse é um 78 um GTE fechado 78 pois é pessoal como vocês veem na imagem o Puma do nosso amigo aqui realmente é muito bonito só a título de curiosidade uma pergunta o modelo do novo Puma o senhor chegou a ver e o que acha? vi vi em algumas fotos procurei no site vi em algumas fotos inclusive até mandei o e-mail para Puma para tentar obter mais informação do carro mas eu não tive resposta eu gostei do carro eu acho que ele traz um pouco do retro do antigo pela barbatana do tubarão que ele apresentou evidentemente a gente já está em 2019 aí já bastante evoluído desde a época de 70 quando esse carro fazia sucesso da década de 80 ou de 70 quando ele começou um pouco antes que isso ainda ele traz as evoluções eventuais normais de motorização provavelmente freio suspensão essa coisa toda também com uma motorização mais nova mas a casca me agradou bastante olha que bacana está vendo ele gostou as opiniões se divide muitíssimo obrigado pela sua participação obrigado a você gente um grande dia a todos aí valeu obrigado muito obrigado pois é a gente nunca tinha mostrado aqui um Puma GTB mostramos agora aliás nesse dia nós gravamos dois Pumas nós vamos mostrar o outro no próximo programa que o outro na verdade é o Puma GTB aquilo que o pessoal falava que era o Puma Chevrolet pois é mas esse que nós mostramos é o Puma 78 do nosso amigo aí que realmente é muito bonito e por falar em Puma você pode acessar o nosso canal lá que tem a matéria da volta do Puma pois é o piloto oficial da Puma falando sobre a volta a volta do felino em breve agora nós vamos dar uma olhadinha ali nas nossas andanças nós estivemos no estacionamento do Teatro Paulo Machado de Carvalho em São Caetano do Sul onde está acontecendo todo quarto domingo de cada mês um evento bacana lá de automóveis antigos vamos ver o que o Vitor tem a nos dizer Olá amigos programa Direção Retro como sempre nas andanças fazendo amigos e mostrando automóveis antigos e nós estamos aqui com o Vitor Raboni da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul e ele que é o responsável por esse evento aqui fala um pouquinho do evento e do seu gosto por automóveis antigos também bom dia tudo bem bom dia fui criado nesse meio desde pequeno e eu venho acompanhando meu pai que ele organiza eventos desde que eu sou bem pequeno desde os 5 anos eu estou nesse meio e agora eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Cultura aqui fazendo esse evento aqui mensal todo quarto domingo do mês e também lá o evento do Chico Mendes no aniversário da cidade e com isso a gente consegue arrecadar alimento acaba fazendo bem até para o pessoal aqui da própria cidade também a gente vem somando e é isso é minha oportunidade estou bem feliz com essa oportunidade de trabalhar com o que eu gosto e a gente faz com muito carinho bem você comentou que independente desse evento de automóveis antigos a cidade de São Caetano envolve vários eventos tem um evento não sei se ali ainda é parte de São Caetano no Shopping Central Plaza também no quarto domingo do mês tem na segunda terça-feira do mês no Shopping no Parque Shopping São Caetano organizado pelo Balbo lá e tem outros na Redondeza aqui também no segundo terceiro domingo do mês que daí eu já não sei dizer exatamente quais são as datas mas tem bastante evento aqui pela proximidade do ABC aqui tem bastante coisa a gente percebe que nesse meio do antigo mobilismo fazer amigo é a coisa mais fácil né? com certeza aqui a gente só vem aqui para fazer amigo na realidade né cara todo mundo com a sua loucura uma loucura diferente aí a hora que junta todo mundo dá nisso aqui né? fica bom pra caramba muito bacana então o evento aqui ocorre sempre no quarto domingo? quarto domingo do mês todo quarto domingo do mês a gente está aqui não é o último domingo do mês o quarto domingo muita gente confunde acaba vindo no último aqui que às vezes tem o quinto né? algum endereço para informação? site? telefone? cara a gente tem a página no Facebook lá evento mensal de carros antigos Teatro Paulo Machado você entrando lá tem todos os dados telefone para contato tudo mais pois é muitíssimo obrigado e está dado o recado até mais pois é é legal né que cada dia mais tem mais eventos de automóveis antigos eu tenho dito direto e reto antigo mobilismo gera emprego direta e indiretamente pena que muitas empresas ainda não consegue ver por esse lado né e por falar nisso quem quiser ser nosso parceiro estamos aqui de braços de braços abertos vamos agradecendo a todos nosso muito obrigado a você que nos assiste divulgue o nosso programa agradecemos também a todas as emissoras que nos mantém no ar a TV Guarulhos Canal 3 TV Alfa na cidade de Piracicaba TV Votorantim na cidade de mesmo nome TV Com em Sorocaba pois é TV Com em Sorocaba e TV Brasil e TV Brasil canal 50.1 lá em Itatiba enfim agradecemos a todos pela colaboração por divulgar o nosso trabalho e lembrando que na semana que vem nós aqui estaremos de novo ok então até lá meu carro é antigo e é um problema todo mundo olha assustado não devo pra ninguém tá velho mas tá pago o freio não funciona mas eu me garanto e com ele vou pra todo lado e com ele vou pra todo lado e com ele vou pra todo lado